E atenção que eu tenho um chamado urgente agora, o irmão da dupla Zezé de Camargo e Luciano foi preso por dirigir embriagado em Belo Horizonte. A Raquel Rocha já aparece aqui, tem as informações, o cantor Camarguinho continua na delegacia. Bom dia, Raquel. Bom dia, Gotino. Não, ele foi liberado depois de pagar a fiança de R$ 2.500,00, além disso teve a carteira de motorista apreendida e vai pagar a multa de R$ 1.915,00. O Erley Camargo, de 36 anos, foi preso depois de se envolver em um acidente em uma das avenidas mais movimentadas aqui de Belo Horizonte. Ninguém ficou ferido, só que o teste do bafômetro apontou um índice de álcool muito acima do que é permitido pela lei, 1,38 miligramas. O Erley disse, Camargo, que faz dupla com o Marcelinho de Lima, disse que se sente muito arrependido, só que essa não foi a primeira vez que ele se envolveu em confusões aqui em Minas Gerais. No ano passado, ele foi preso em uma casa de jogos ilegais e também, em anos anteriores, foi detido por falta de pagamento de pensão alimentícia, Gotino. Esse Camarguinho está sempre metido em confusão. Obrigado, Raquel, pelas informações. Agora, o Camarguinho, dentro da delegacia ali, o irmão do Zezé de Camargo, Luciano, ele parecia que ele estava em uma entrevista coletiva, em uma apresentação de um show, olha lá, dá uma olhada, é beijinho, é abraço, é sorriso, ele levanta a mão, olha lá, obrigado, delegado. Olha lá, obrigado, grande abraço, satisfação, estou indo embora, olha lá, vou cantar para vocês. Aí o pessoal falou, não, 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 não canta não, por favor. Porque sabe que vai pagar fiança e vai embora, né, essa é a situação, né, se ficasse, até passar a bebedeira, né, ficaria mais difícil para ele. Agora, pagou a fiança, vai embora, foi dormir, é isso que acontece. Agora, olha, a rua que ele foi detido, a avenida, é uma das principais avenidas de Belo Horizonte. Agora, olha só, o Zezé de Camargo e o Luciano, que são os irmãos, o Raquel, eles não se metem em confusão, os caras têm uma carreira, olha, os caras estão sempre ali, faz tudo certinho e tal. E o irmão, né, que é menos famoso, mas é cantor também, está no mundo do show business aí, está sempre envolvido em polêmica, hein, Raquel? Muitas vezes, e ele sempre encara isso com muito bom humor, inclusive no ano passado, quando ele foi preso nessa casa de jogos ilegais, era um bingo, ainda brincou, falou para as pessoas, para que a lei deixasse as pessoas se divertirem. Dessa última vez, hoje, durante essa madrugada, no final da entrevista, ele concedeu a entrevista normalmente, ainda deu uma palinha como cantor, convidou as pessoas para participarem do show que ele e Marcelinho de Lima vão realizar no sábado, no fim de semana, em uma casa de shows famosa aqui de Belo Horizonte. Sempre lida com muito bom humor, mas é fato que ele sempre se envolve também em confusões. É, o lance é o seguinte, gente, bebeu é carona, porque o cara já está de carona cheia, o próprio nome já diz, Lombardi, carona cheia, o cara tem que ir de carona, não dirigindo. Então, a transgressão, ela tem que ser punida, viu, Gotinho? E pode ser famoso ou não, né? Para qualquer um.